Uau! Este ano deram tudo! Aposto que madrugaram, que passaram 40 minutos à procura de lugar para estacionar no supermercado, horas às voltas nos corredores intermináveis, meia hora baralhados à frente de 40 marcas de bacalhau. Não! Vamos ao Aldi! Quando começas a pensar no Natal, lembras-te que no Aldi encontras tudo, menos o que não precisas. Aproveita a miolo de gambão a 5,99 euros. Aldi. Faz a diferença. Aproveita a miolo de gambão.